Vai, 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 ui! Vai, 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 mão branca, vai, mão branca! Errou! Vai, 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 vai... Cal miej! Vai dar um bom dia? Vai dar um bom dia? Encador! Ou não vai? Vou não... ...porque? Por que? Não, não é bom dia não Não é bom dia pra vocês dois aí Bom dia, vocês dois E esse capim aí, é bom essa cimento? Esse capim aqui, ele é bom, né? Deixa eu ver aí, qual é esse capim aí É o capim do campo, cimento do campo Aí é a primeira de luz Deixa eu mostrar a cimento aqui, pra negada ver o que é A coisa boa Bota aí na mão aí, ó Cimento já vem pronto aqui, o passarinho Nem um passarinho como a cimento, ó Cimento selecionado, a melhor do Brasil Tá aqui, cimento do campo Show Arro Olha aí, o mojadinho Aqui tá só as coisas lindas aqui, ó Galã, divino E carnaúba E carnaúba E carnaúba E carnaúba E carnaúba